Quatro Carros Coloridos Hoje os quatro carros coloridos vão aprender a pintar casas. Vocês estão prontos, carros coloridos? Vamos começar a aula! Vocês devem usar chapéus, se não quiserem que caia tinta em cima de vocês. Coloque-os! E agora vamos achar as coisas que os pintores precisam. Os pintores são pessoas que pintam prédios. O que eles precisam para trabalhar? Vassoura? Não! Você não precisa de pá também! O carro verde encontrou rolos de pintura. Você pode pintar com eles. O carro azul está procurando tintas. Esse tubo é pequeno. É bom para pinturas. Vamos pegar latas de tinta grandes. Isso é suficiente para pintar uma casa inteira. O carro vermelho está escolhendo os pincéis. E o que o carro amarelo está procurando? Essas são as bandejas para a tinta. Agora temos tudo de que precisamos. Despeje a tinta na bandeja. Mergulhe o rolo na tinta. E pinte a garagem. Desse jeito! Vamos começar! O carro verde está pintando o telhado. O carro azul está pintando a porta. Os carros amarelo e vermelho estão pintando as paredes. A garagem ficou muito bonita! Carros coloridos! Vocês gostaram disso? Ahahah! E aí Oi!